Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, minha fofura. Tudo bem com você que tá me assistindo comigo? Tá tudo bem, graças a Deus. E hoje é dia de fazer faxina no Lar de Fofuras. Ai, 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 a minha casa tá toda meio bagunçadinha. E hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020. Hoje é dia de fazer uma faxina bem boa. Se você caiu paraquedas aqui, eu me chamo Jennifer. Esse é o meu canal Lar de Fofuras. Seja muito bem-vinda. Aqui você encontra vídeos de faxina, minha rotina, fofurices e muito mais. Pra você não perder esse conteúdo, é só você se inscrever no canal e também deixar o seu gostei. Então, bora pro vídeo, gente? Então vamos que vamos. Minhas fofuras, eu acabei de acordar, minha esposa ainda não saiu, tá lá tomando banho. Eu não mexi em nada na casa, eu vou mostrar pra vocês como que tá a situação agora. Assim, não tá tão bagunçada assim, porque eu preciso colocar coisas no lugar, ó. Pacote sujo ali, copo fora do lugar, camiseta. Vindo aqui pra cozinha, eu vou abrir essa cortina. Ontem eu não consegui lavar a louça, gente. Ficou uma loucinha ali. Sacola, ferro fora do lugar, panos de prato jogado. Ainda não arrumei a cama, preciso arrumar. Já abri a janela ali pra entrar. Olha aqui como que tá. Meu marido não guardou o pinheirinho ainda. Ele é assim, ele falou pra vocês no vídeo que ele é assim. E eu não vou guardar, gente. Eu vou deixar pra ele guardar, porque é coisa dele isso aí, não é coisa minha. A minha parte do pinheirinho eu já fiz. Vocês vejam como é que é, né? Vai estar assim a minha casa agora de manhã. Eu vou começar arrumando a cama e vou vir aqui pra cozinha. E aí Tchau. 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 Olha, meus anjos, eu já tirei as coisas que estavam em excesso aqui. Ergui os tapetinhos pra eu poder passar pano aqui também. E varrer o chão. Tá tudo cheio de cisco, gente. Já ergui as coisas aqui no quarto. Já tirei pó da escrivaninha, como vocês viram. Aqui no banheiro agora, gente, eu vou lavar esse box junto com vocês. Vou dar um jeito de apoiar a câmera em algum lugar, porque tá precisado, gente. Senão, no banheiro, geralmente eu lavo no banho, né? Eu dou uma lavadinha no banheiro no banho, lá por dentro e tudo. Mas hoje eu vou lavar aqui com vocês. A mesa eu já dei uma limpada aqui também pra adiantar o serviço. Pra cá também já, gente, dei uma tirada de pó aqui. Não mostrei pra vocês que senão ia ficar muito repetitivo. Mas olha, eu organizei assim essa parte. Essa parte aqui vai pra mesa, então não vai ficar. Mas vai ficar aquela cestinha bonitinha com as bebidas. E ali umas colheresinhas. Minha água com limão. O cantinho do café também tirei um pó um pouquinho. E agora eu vou continuar aqui lidando na casa. Agora eu vou pegar o banheiro. Música 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 Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ali já tá enxutinho. Pra cá ainda tem que faltar um pouco enxugar. Mas olha onde tá enxuto, gente. A transparência do produto. Parece que tá transparente o vidro. Olha o uau. Parabéns, João. Meus amores, eu vou testar um outro produto pra passar pano no chão. Que é esse aqui. Que eu ganhei da Crivealho, que vocês viram. Só que assim, o meu piso não é porcelanato. Mas eu tô louca pra testar. Porque a gente diz que ele não mancha. E às vezes o meu chão fica manchado conforme o produto. Eu vou testar ele, gente. E daí eu conto pra vocês o que eu achei. Mostre também, né? Claro. Gente, não tô gostando muito do resultado desse produto. Mas é porque de repente o chão não é porcelanato, né? Eu vou tirar o produto do chão. Ainda bem que eu só passei pra cá. Ainda bem que eu só passei pra cá. E não passei pra cá. Assim, não gostei. Vou passar outro produto. Gente, agora eu vou usar esse produto aqui. Já tirei lá dos quartos, daquele outro produto lá. Esse aqui. Não dá pra usar se não for porcelanato. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que aconteceu. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Não vão enxergar. Mas começou a sair um monte de bolinha. Mas vou usar esse aqui, que esse aqui é garantido. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vou passar um paninho seco Agora, gente, pra secar bem Mas tá bem brilhoso, o chão tá bem bonito A gosto de ver Olha só Gente, tô vermelha, né? Que tô na lida Eu vou trocar os tapetinhos Lá do banheiro, gente Da cozinha E vou trocar as capas de almofada também E troquei o tapete aqui Porque aquele tapete já tava cheirando um pouco Devido aos eus Ficou escuro, calma aí Devido aos eus e a chuva Tô escutando o padre Deixa eu mostrar pra vocês os tapetinhos que eu vou colocar Esse aqui eu vou colocar no banheiro Esse amarelinho que eu amo Que eu ganhei da amada Esse aqui eu vou colocar na mesa Um enfeitinho, um trilho E vou trocar a cortina da cozinha também, gente Então, vamos lá Música 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 Banheiro limpinho, gente Olha o tapetinho Que coisa mais linda O box brilhando Tem muita gente que me pergunta Ai, de onde que vem esses tapetinhos e crochê Tão lindos que você tem Então, ou eu ganho da minha avó Ou a minha parceira Amada Madalena do Mada Artes Faz pra mim Ela é parceira do Instagram E do canal Aqui do Youtube Então, eu vou deixar o contato dela Passando aqui embaixo Meus amores Se vocês quiserem um crochêzinho assim Também, um joguinho da Minnie Vocês podem entrar em contato com a Mada Combinado? Gente, faxina finalizada Tudo em ordem Ó, meu chão tá limpinho Minha mesa limpinha Tudo limpinho por aqui Vou mostrar pra vocês Como é que ficou o resultado Troquei os tapetinhos aqui Porque os outros estão pra lavar E eu não gosto muito desses azuis Mas daí os cor-de-rosa estão lavando Então, a hora que eles terminarem, né E aí fica bom Coloquei essa cortina, ó Ela estoura um pouco a luz Porque ela é voal Viram como que ela é? Tudo em ordem aqui na cozinha Tudo limpinho e cheirosinho, gente Próxima faxina Eu vou limpar esse sofá Coloquei esse tapetinho ali na entrada E esse tapetão aqui no meio da sala Porque os outros estão pra lavar Acho uma fofura esse cestinho ali, gente É muito fofo Tá tudo fofo por aqui Tudo bonito e fofo Minhas fofuras Eu vou encerrar esse vídeo com a casa limpa Com tudo bonitinho Com uma paz tão grande Mas eu ainda tenho tanta coisa pra fazer Depois do almoço Eu preciso editar dois vídeos Ai, ai, ai Mas vai postar, editar E vou agora lidar com o almoço Então a minha rotina da manhã se encerra aqui Agora é 11h30 Tudo certinho, tudo bonito, tudo no lugar Hoje é sexta-feira Pensa comigo, fofura Amanhã é sábado Tem muita gente que vai fazer faxina no sábado Eu espero que esse vídeo tenha sido um incentivo Pra você fazer a tua faxina Com vontade, com gosto, com amor E eu quero que você me responda uma coisa Se você assistiu até aqui Até o final Me responda Você faz faxina no sábado Ou você passeia no sábado? Me conta Responde lá Faço faxina Ou Não faço faxina no sábado Tá bom? Responde bem certinho com essas palavras Faço faxina Ou não faço faxina Combinado? Eu quero ver vocês responderem Quero ver quem chegou ao final do vídeo Um beijo, meus amores Fiquem com Deus, minhas fofuras Saibam que eu amo de paixão vocês Todos os comentários E todo carinho E toda essa interação que a gente tem Tchau, meus amores Até o próximo vídeo Até amanhã Até sábado Tchau